Bom dia galera, estamos com a equipe aqui do Barcelona dos Tanques, 6 pontos, vai lutar para fazer os 9 pontos Professor Nonato, Germano aqui ó, o maior divulgador dos interiores de Itapipoca, o homem é fera papai, o homem é fera Estudia dizendo que não como bebo Como bebo? Vou jogar futebol não, não é nada É show papai, vai já começar, vai já começar a equipe dos Tanques Com o Barcelona dos Tanques aí ó, sucesso A luta de 9 pontos, fechar com 9 pontos Invicto Só tem um time que tem agora que fez 9 pontos, foi o Itapipoca O único time que pode fazer 9 pontos se chama Barcelona dos Tanques, só tem um que fez foi Itapipoca, o Avantiante perdeu, de 1 a 0 para o Palmeiras fez 6, Palmeiras fez 7 E o Barcelona pode fazer 9 pontos hoje? O Flamenguinho do deserto tem 9 pontos, eu no W da estação Ah, porque ganhou né, mas não jogou né, foi da bola né Em jogo mesmo, quem pode fazer é ele, Barcelona dos Tanques E aí Bernardo, tu é torcedor ou não é do Barcelona Bernardo? Não é não, eu sou do Bernardo Bernardo? Eu sou do Barcelona Barcelona dos Tanques Qual o melhor time, qual é? Barcelona dos Tanques Como é o nome do treinador e professor? É o professor Gézilão e o Nonato Conhecido como? Calen É, show Vai já começar o Barcelona, vai já começar papai E o tempo tá bom, tá até serenando viu Vai ser um jogão aqui na Arena Palmeiras, vai ser um jogão Vai começar, vai começar, vai começar Barcelona dos Tanques Olha aí, o Bernardo com a brusa número 6 aí pra entregar aí ó Bota quem aí Bernardo? Tu é o cara Bernardo? Quem quer ser? Filho do grande treinador, professor Calen Conhecido como o Nonato melhor, taxista de Itapipoca Tá se vestindo ele Germano divulgações papai Esse é o cara Esse tá subindo aí galera O homem é fera Quem comanda ali tudo Bastion no interior Só dá Germano na rádio dele É líder de audiência Cuida Pronto Esse é o cara Germano divulgações papai O homem é sucesso Semana passada aí Teve a gente Primeiro aí colocado aí ó O homem é ferinha Só dá Germano Oliveira Depois é ele Barrigo do ar Tamo junto Germano e Barrigo do E aí Ele diz assim Ele vai se zangar Quando eu cheguei no jogo Quando eu cheguei no jogo O único do vídeo já tava no meu zato É né O negadar tinha um montado Me assisti Te vejo Oi É o mil É o mil é o mil é cada E é porque eu não botei o outro viu A outra eu não botei não Não A outra e ainda tem? Não Que eles falaram lá Mas não quis gravar não Ei Isso é Expresso cara Vende uma jumenta Eu botei não Germano tu é o cara É o fenômeno Germano é fenômeno É na área do esporte Da cultura O cara Vocês Vocês lá daí Investem mais no homem Porque o homem é fera galera O homem é sucesso Vamos investir no homem O homem tá ganhando muito pouco Vamos aumentar o salário do homem aí O homem foi que botou aí O time do Itapoca aí Com o secretário de esporte aí No áudio Germano Oliveira Este é sucesso papai Bota quente Germano Tu é o cara Professor Nonatinho Com seu filho Bernardo Aqui na Arena Palmeira Vai já começar A grande partida É show papai Tamo junto e misturado aqui Barrigo do Luar Oficial Fazendo mais uma cobertura Ao vivo Pra todo o Brasil Zil, 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 zil Itapoca Será até pra cima Arena Palmeira